E aí, mano, eu falei, pô, o cara é legal, ok. Aí, depois de 2020, eu fui gravar pra Glovo lá no projeto 30 dias lá e ele tava lá, tipo assim, mas ele mal me conhecia, assim, tipo, se eu tiver que conversar no meu Facebook. Muito legal você falar na minha frente sobre mim em terceira pessoa, como se eu não estivesse aqui. Eu tô adorando. Eu sei que a pergunta promoveu isso, mas é só um debate. Aí, tipo, mano, eu vi ele assim, todo mundo tinha dignidade. Eu falei, legal, tudo assim comigo, legal, que bom, né, meu oral e tudo. E aí, quando a gente foi pra Curitiba gravar tudo que a gente se aproximou mais, tipo, foi gravar ali, viu o meu jeito, acabou gostando de mim, deu mortal no granizo lá, enfim, aí eu vi que ele me deu uma atenção especial, ele me enxergou com olhos diferentes, ele cuidou de mim de uma forma diferente. E aí, eu acabei pegando uma gratidão por ele, um carinho muito, muito grande. Maravilhoso. E aí, foi assim. Mas, até antes de eu ser próximo dele, assim, eu achava que ele era meio mal, assim, esse marombeiro, meio, tipo, ignorante, assim, metido, que você achava que musculação era tudo, e que outros esportes não, sabe, eu achava que você tinha, assim, que era mais... Aí, quando me conheceu, viu que era tudo verdade. Não, 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 não. Não, tô brincando, tô brincando. Sim, isso é muito mais legal do que eu pensava. Eu já tinha conversado com o Sérgio 2014, já achei você que era um cara legal, mas quando eu te conheci mais, pessoalmente, eu falei, caramba, me surpreendeu muito. Inclusive, você foi a pessoa que mais me deu motivação, assim, a querer ser um influencer, assim, a crescer, me profissionalizar, né, porque antes eu via esses influencers, assim, que eu convivia, e falava, nossa, tipo, puta, não me identifico, mas com você, tipo, eu falei, caramba, o cara é um exemplo, assim, não sei, uma adminação, assim, muito, muito forte.